Eu vi sua foto no perfil do Facebook Quando eu vi, logo me apaixonei Eu vi sua foto no perfil do Facebook Quando eu vi, logo me apaixonei Eu tô amado, amado por você Menina bonita, preciso te conhecer Vem dar seu WhatsApp, me dá seu WhatsApp Menina bonita, passe seu zap pra mim Vem dar seu WhatsApp, me dá seu WhatsApp Menina bonita, passe seu zap pra mim Vem dar seu WhatsApp, me dá seu WhatsApp Menina bonita, passe seu zap pra mim Vem dar seu WhatsApp, me dá seu WhatsApp Menina bonita, passe seu zap pra mim Eu vi sua foto no perfil do Facebook Quando eu vi, logo me apaixonei Eu vi sua foto no perfil do Facebook Quando eu vi, logo me apaixonei Eu tô camado, camado por você Menina bonita, preciso te conhecer Me dá seu WhatsApp, me dá seu WhatsApp Menina bonita, passe seu zap pra mim Me dá seu WhatsApp, me dá seu WhatsApp Menina bonita, passe seu zap pra mim Me dá seu WhatsApp, me dá seu WhatsApp Menina bonita, passe seu zap pra mim Me dá seu WhatsApp, me dá seu WhatsApp Menina bonita, passe seu zap pra mim